Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Estão gostando das propostas do programa Linhas do Conhecimento? Meu nome é professora Cristiane. Agora que eu já me apresentei, aproveite para lavar as suas mãos. Enquanto isso, eu vou passar o álcool em gel aqui nas minhas, porque neste momento precisamos respeitar as medidas sanitárias. Ok? Então, eu vou passar o álcool em gelo. Agora que suas mãos estão higienizadas corretamente, anote os dados da nossa videoaula de hoje. Música 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 A nossa videoaula de hoje vai falar sobre o Vale do Pinhão. Mas o que é o Vale do Pinhão? É uma ação da Prefeitura Municipal de Curitiba desde 2017, para unir o ecossistema de inovação da capital. É um movimento de inovação da cidade de Curitiba. O projeto Vale do Pinhão nasceu da reurbanização da região do bairro do Rebouças, mas passou a integrar novas áreas de atuação, como forma de incentivar a inovação na cidade como um todo. Então, o projeto começa no bairro do bairro do Rebouças e depois ele se expande para toda a nossa cidade, atingindo todos os bairros. Mas como surgiu esta ideia? Como que surgiu o Vale do Pinhão? O Vale do Pinhão foi inspirado no Vale do Silício, localizado na região da Califórnia, nos Estados Unidos. É um polo de tecnologia, inovação e que concentra diversas empresas do ramo da tecnologia e da inovação. Agora, vamos conhecer algumas curiosidades sobre o Vale do Silício, lá dos Estados Unidos. Olá, hoje vamos conhecer o Silicon Valley, que traduzido para o português significa Vale do Silício. Vale pela região montanhosa no qual está localizado na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Acredita-se que o nome é derivado do Vale de Santa Clara. E silício faz referência à substância química usada na produção de chips, de celulares e computadores. O nome é bem conhecido quando se trata de tecnologia, pois é referência em inovações tecnológicas e avanços na internet. Foi onde grandes empresários fundaram empresas como Facebook, Google, Tesla e Apple. Construíram impérios que hoje geram grandes fortunas. O Vale do Silício é composto por um conglomerado de cidades. A mais famosa delas é Palo Alto, que é conhecida popularmente como a capital do vale. Ela é a casa de importantes universidades. Um exemplo é Stanford. Há também Mountain View, conhecida como Quintal do Google. E Cupertino, casa de empresas como a Apple. Mas nem só de empresas vive o complexo tecnológico. Lá é possível encontrar um Museu de História da Computação, que foi criado em 1996 em Mountain View. O museu é dedicado a preservar e apresentar as histórias e artefatos da Era da Informação e explorar a revolução da computação e seu impacto na sociedade. As exposições contam toda a história do computador, desde os primórdios até os dias atuais. Mostram a importância do desenvolvimento de tecnologias durante períodos históricos. A briga é a maior coleção internacional de elementos da área da computação do mundo, abrangendo hardware, software, documentações, livros, fotografias, histórias orais, imagens em movimento, jogos, videogames e outros itens. O Vale do Silício também abriga um importante polo da NASA. E a NASA possui 10 centros de campo e um deles é conhecido como NASA Amis, ou Centro de Pesquisa da NASA, localizado no coração do Vale do Silício, na Califórnia. Desde 1939, Amis lidera a NASA na condução de pesquisas e desenvolvimento mundial, no campo da aeronáutica, tecnologia de exploração e ciência. É bem provável que hoje você use pelo menos uma tecnologia que foi importada do Vale do Silício. As inovações que saem a todo instante vêm de lá. Vêm dos investimentos feitos pelas empresas da região. Essa é uma das várias contribuições da região para o mundo, inspirando histórias e práticas sobre o empreendedorismo, inovação e diversidade cultural. Viram quantas curiosidades o vídeo nos apresentou? Viram que temos várias empresas do ramo da tecnologia que se encontram neste lugar? E como tudo começou? Viram que bacana este vídeo? Mas a ideia de inovação, como é que será que ela chegou em Curitiba? Como que surgiu essa ideia? A ideia de inovação na cidade de Curitiba começou desde 1972, quando a cidade revolucionou com a criação do BRT, que foi um projeto pioneiro no sistema de ônibus expresso da cidade de Curitiba, cujo nome de origem é Bus Rapid Transit, BRT, transporte rápido para ônibus. Então, tudo começou ali. E então, vamos nos perguntar, Curitiba então tem uma longa caminhada neste ramo de inovação. E assim, com base nesta longa caminhada, nós vamos aprender e conhecer sobre o Vale do Pinhão de Curitiba, que é um movimento que fortalece e potencializa o ecossistema de inovação da cidade por meio da união de três partes, tecnologia, criatividade e empreendedorismo. Agora, vamos conhecer quais são os objetivos do Vale do Pinhão aqui na nossa cidade. O primeiro objetivo, o principal objetivo, é unir o desenvolvimento do ecossistema de inovação da cidade. Então, eles unem, criam uma rede inovando a cidade. Então, se você observar nesta tela, eles unem o poder público, que faz ligação com a universidade, que faz ligação com a empresa privada. Então, é um ciclo, é a união dos setores. Mas, este movimento é só ligado aí? Não. Ele também liga outros setores, outras contribuições. Agora, aqui eu vou mostrar para vocês as conexões, as ligações e as contribuições desses setores. SEBRAE, Serviço de Apoio às Microempresas, Setor Educacional, as Startups, Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, que essa nós vamos conhecer bem a fundo, vamos pesquisar um pouquinho sobre ela. Grandes Empresas, o Farol do Saber e Inovação, o Terceiro Setor, as Universidades, a Economia Criativa e o Fabelag. E tudo isso fazem ligações e conexões, um contribuindo com o outro. Mas, aqui nós temos alguns nomes, que às vezes talvez você não saiba o que é, algumas expressões. E por isso, nós vamos pesquisar e nos aprofundar sobre esses termos e essas expressões de inovação e tecnologia. O primeiro termo é, terceiro setor, é um termo muito utilizado para definir organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos e que prestam serviços de caráter público, por exemplo, as ONGs. Esse é um termo que aparece e talvez em alguma aula de Geografia você já tenha escutado. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Então, aqui nós conhecemos o terceiro setor. Fabelag. O Fabelag são laboratórios abertos ao público para que a comunidade possa participar, contribuir e aprender com ferramentas tecnológicas que estão disponíveis no mercado, como a impressora 3D ou uma cortadora a laser. Então, esses espaços são laboratórios que têm equipamentos de alta tecnologia abertos ao público. E você sabia que Curitiba tem um Fabelag? O Fabelag de Curitiba é um espaço público que foi inaugurado em março de 2019, na Rua da Cidadania do Cajuru. Este espaço funciona como um laboratório de fabricação digital e prototipagem. Então, esse espaço tem vários equipamentos, várias ferramentas de tecnologia e com grande grau de inovação. Agora, vamos conhecer um pouquinho sobre o Fabelag do Cajuru. Este é um vídeo institucional feito pela equipe do Fabelag do Cajuru. E este vídeo foi feito antes da pandemia. Então, neste momento, eles não estavam utilizando máscara. Então, você assiste aí e eu assisto aqui. Com o nosso auxílio e os equipamentos disponíveis no laboratório, você pode desenvolver o seu projeto. Aqui no Fabelag, a gente recebe qualquer pessoa a partir de 14 anos. Então, seja da academia, seja das universidades, seja das empresas ou pessoas autônomas, empreendedores natos, que têm ideias maravilhosas, podem vir até aqui a essa unidade do Fabelag do Cajuru e será orientado a utilizar as máquinas de acordo com o potencial de cada uma delas para desenvolver a sua ideia. Música 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 Vocês viram que interessante o vídeo? Quantas ferramentas, quantos equipamentos, como é este espaço? Quanta tecnologia tem neste espaço? Bacana, não é? Este espaço pode ser utilizado por estudantes acima de 14 anos, empresas, comunidade, para compartilhar o conhecimento, colocando em prática projetos e ideias inovadoras. O Fabelag está inserido no ecossistema de inovação, o Vale do Pinhão. Por sua vez, ele é gerenciado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, que também é gerenciado pela Fundação de Ação Social, a FAS, que fica dentro do programa Liceus de Ofício de Inovação. Então, são um conjunto de parcerias, de agência, fundação e programas que gerenciam, que trabalham coletivamente com o Fabelag. Agora, vamos conhecer os equipamentos e o que cada um pode fazer, as características, através de um vídeo. A equipe do Fabelag, do Cajuru, nos fez esse vídeo apresentando os equipamentos para a gente. Então, agora você vai assistir aí e eu vou assistir aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Cleverson. Eu sou o gerente do Fabelag da Prefeitura de Curitiba e hoje estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho do que é o Fabelag e quais são as possibilidades de utilização do laboratório. Vamos lá? O Fabelag, ele é um laboratório que é gerenciado pela Prefeitura de Curitiba. O Fabelag é um laboratório de prototipagem e fabricação digital que é administrado pela Prefeitura local e foi implantado pela gestão atual no ano de 2019. Ele é gerenciado pela Fundação de Ação Social e está inserido no Programa Liceu de Ofícios de Inovação que é um programa responsável pela qualificação para o mercado de trabalho na cidade de Curitiba. Ele também está inserido no ecossistema de inovação de Curitiba, que é o Vale do Pinhão o qual é gerenciado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. O Fabelag, ele faz parte de uma rede mundial de laboratórios. Essa rede, ela se iniciou lá em 2001, dentro do MIT, que é uma universidade dos Estados Unidos e dentro do Centro de Bits e Átomos, do CBA. E o conceito do professor Neil Gincherfeld, que implantou esse projeto lá e essa pessoa que está aqui à direita, era de um laboratório colaborativo onde puder ser feito quase qualquer coisa. São mais de 2 mil laboratórios no mundo, espalhados em mais de 100 países. No Brasil, são aproximadamente 115 laboratórios cadastrados e em Curitiba, o Fabelag da Prefeitura, do qual estou falando, e o Fabelag do Senai, estão ativos. O Fabelag é um laboratório, um local para você resolver problemas da comunidade através da invenção. Digamos que você tenha visto na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, uma necessidade de resolução de problema, uma necessidade de inovar em alguma área, mas não tem condições, não tem como acessar a indústria para isso. Nesses casos, aí você vai nos procurar, seja um projeto individual ou seja um projeto coletivo, independente de quantas pessoas estejam envolvidas. A intenção do laboratório é que a gente consiga atender quaisquer projetos em quaisquer áreas. Ele é um ambiente colaborativo, de muita criatividade, um ambiente de aprendizado, um ambiente de aprendizado, mais do que tudo, e um ambiente de inovação. É uma comunidade aberta de várias pessoas, podem ser estudantes, engenheiros, cientistas, das makers, profissionais de todas as idades. Nossa filosofia, reunir pessoas, empresas e organizações para criar soluções e inovar. Possibilitar a troca de conhecimento sobre a forma de cursos, oficinas, workshops e palestras relacionadas ao universo da cultura maker. Quem pode usar o FabLab? Como eu disse antes, o FabLab é um recurso aberto para toda a comunidade. Qualquer pessoa com uma ideia ou um projeto pode utilizar o laboratório, independente do grau de instrução ou situação econômica. O FabLab é um laboratório que você pode fazer quase qualquer coisa. É um ambiente voltado para a criação de novas soluções, com uso de ferramentas modernas de fabricação. É um lugar para tirar a ideia do papel. Nós estamos aqui no laboratório para te dar toda a instrução para que você consiga utilizar os equipamentos. Só para vocês entenderem alguns termos que eu falei ali, maker, a gente fala muito de maker na rede FabLab. Maker é aquela pessoa que idealiza e desenvolve novos objetos ou melhor, os já existentes com o uso de ferramentas manuais ou tecnologia. A cultura maker, o que ela é? é baseada no conceito do faça você mesmo. Ela tem como proposta a ideia de que as pessoas devem ser capazes de construir e reparar objetos com as próprias mãos, em um ambiente de colaboração. Ou seja, você pode ser um maker na sua casa, ou um grupo de amigos, ou até mesmo ser um maker dentro de um FabLab. A cultura maker, ela vai bem longe. E a prototipagem, que eu falei bastante, é a ideia de desenvolver modelos iniciais de produtos com o objetivo de servir de teste antes da fabricação digital industrial. Os equipamentos, então. Equipamentos obrigatórios na rede. Nós temos impressoras 3D no laboratório. Temos cortador e gravador a laser. O mesmo equipamento faz as duas coisas. Muito utilizado com acrílico, com MDF. Plotter de recorte de vinil. Ele é muito usado em pequenas gráficas, em gráficas até maiores. Fresadora CNC de bancada. É uma frezadora que você utiliza tanto para desenhos de circuitos, como para modelagem. Ela utiliza uma fresa, que é uma broca, numa área menor ali, e ela consegue fazer detalhes muito pequenos. E a Halter CNC, muito parecida com a frezadora. Na maioria dos casos, ela vai cortar o material. É muito utilizado a Halter CNC para a indústria de móveis, que a gente chama de open design. São móveis que você utiliza sem nenhum tipo de encaixe. E também nós temos alguns equipamentos na área de eletrônica. Estações de solda, osciloscópios, geradores de função, estações ajustáveis, onde você consegue setar a voltagem específica para o teu projeto. Para vocês entenderem um pouquinho, eu vou mostrar aqui alguns projetos já realizados no FabLab. Então, muitas maquetes foram construídas já no FabLab. Nós temos muitos usuários da nossa rede, que são arquitetos, são engenheiros. Eles utilizam principalmente a cortadora laser e também a impressão 3D para a criação dessas maquetes. Também alguns projetos de design são realizados no FabLab. Robótica também é uma área muito utilizada no FabLab. Temos aqui três exemplos de projetos atendidos no FabLab. Alguns jogos, foram desenvolvidos alguns jogos no FabLab, em vários outros FabLabs também é assim. Esse primeiro jogo da esquerda aqui é um jogo que a Júlia desenvolveu conosco aqui. É uma universitária de design e é um jogo inclusivo, pensando no público com deficiência visual. Então, ele é um modelo de jogo todo tátil. Aí temos outros jogos de tabuleiro que foram criados. Jogos educativos, no caso desse aqui em papelão. Também alguns projetos mecânicos. Aqui alguns exemplos. Aí um projeto de uma garra hidráulica. Aí projetos envolvendo engrenagem, rolamento, feitos todos utilizando a impressão 3D. Alguns projetos de eletrônica. Como eu falei antes lá sobre a frezadora, é possível fazer circuitos com a frezadora, com frezas bem pequenas. E o FabLab também realiza alguns eventos. Já realizamos vários eventos presenciais ao longo do tempo. E agora estamos passando para o modo online, para facilitar essa questão de permanência, distanciamento, no qual estamos inseridos agora. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. E vou deixar aqui alguns contatos. Tem aqui o nosso e-mail. Também tem aqui o nosso número de telefone. Fiquem à vontade para ligar. Atenderei vocês com o maior prazer. E aqui está o nosso endereço, que fica na rua da Cidadania do Cajuru, bairro Cajuru, na Avenida Prefeito Maurício Frutti, número 2150, no primeiro piso. É isso. Muito obrigado. Mas, durante a pandemia, o FabLab do Cajuru não parou. Ele produziu o Face Shield, que é este equipamento, que é uma máscara facial, com a viseira de acrílico, reutilizável, ajustável, porque você pode ajustar na sua cabeça, para proteger contra os respingos das gotículas. Então, a gente utiliza ele assim e protege o teu rosto. Esse material foi produzido lá no FabLab do Cajuru e ele foi distribuído para vários setores na Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, os funcionários possuem este equipamento para que, se necessário, possam utilizá-lo. Bacana isso, não é? A gente pensa, sim, um equipamento que serve para proteção. E eles colocaram o laboratório inteiro para produzir este material. Foram mais de 20 mil produzidos lá no FabLab do Cajuru. E também, toda a parte de formação que antes eles faziam presencialmente, neste período, eles estão fazendo por módulos à distância, com cursos online. Agora, a gente vai para outra expressão da tecnologia e da inovação. Startups. São empresas em fase inicial, sendo que possuem propostas inovadoras e um grande potencial de crescimento. além disso, além disso, além disso, elas utilizam a tecnologia e o meio digital para suas operações. Então, é um outro termo, uma outra expressão. E Curitiba, já teve duas unicórnios. Unicórnios, professora? O que é uma unicórnio? São empresas que têm um capital de giro de mais de um bilhão de dólares. Então, são empresas que geram um grande investimento. Agora, vamos nos aprofundar conhecendo a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Ela representa a Prefeitura dentro do Vale do Pinhão e existe há 14 anos. Lembra que eu te falei? O Vale do Pinhão é um conjunto de empresas, setores, ramos ligados. Curitiba, a Prefeitura, tem um representante dentro do Vale do Pinhão, que é a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Ana Cristina Martins Alessi foi indicada pela Prefeitura Municipal de Curitiba e aprovada pelo Conselho de Administração para a presidência da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Ana Cristina tem uma carreira extensa. É formada em publicidade e propaganda pela PUC Paraná. com MBA em Marketing pela Universidade Federal do Paraná. E ela é presidente nacional do Fórum Inova Cidades. A Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação está localizada no bairro do Rebouças, na rua Engenheiros Rebouças, número 1732, no primeiro andar. Você sabia que o prédio da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação foi um antigo moinho paranaense? Uma construção do século XX. Fabricava farelo, trigrilho e farinha de trigo. Outra curiosidade deste espaço é que havia um desvio na linha férrea dentro do terreno para escoar a produção. E outra curiosidade é que este espaço também abrigou um local antiaéreo erguido durante a Segunda Guerra Mundial. Quantas curiosidades, quanta história tem neste espaço. Bacana isto, não é? Este espaço, além de ser sede da agência, ele também é sede da Fundação Cultural de Curitiba, desde 2006. O local foi doado ao município por meio de leis que incentivam a preservação do patrimônio histórico da cidade. A agência está baseada em pilares. Legislação e incentivos fiscais, então, eles auxiliam com a legislação e os incentivos fiscais para ramo da tecnologia, da inovação. Integração e articulação, lembra como eu mostrei lá na imagem? Eles integram, articulam, fazem conexões, contribuições. Tecnologia é a base deles. Educação e empreendedorismo, ensinar, empreender, reurbanização e sustentabilidade. Então, esses são os pilares da agência. O que a agência de Curitiba Desenvolvimento e Inovação oferece? Nas nove regionais das ruas da cidadania, então, nas nove, lembrem, nós temos dez, nove regionais, exceto na matriz. Então, na matriz, na rua da cidadania da matriz, não tem o espaço empreendedor. Existe o espaço empreendedor. Então, nas outras, nós temos o espaço empreendedor, cujo objetivo desse espaço é estimular a criação de novos negócios, fortalecer a base empresarial existente, estimular novas iniciativas. Tudo isso criando uma rede, fornecendo e prestando serviços gratuitos ao microempreendedor individual, o MEI, criada pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Então, este espaço foi criado pela agência. no espaço empreendedor é possível obter orientações, formalizar seu negócio, buscar capacitação para gerir seu empreendimento, contar com assessoria e consultoria empresarial. E se você quiser descobrir um pouquinho mais sobre este espaço e pesquisar informações sobre esse espaço, você pode acessar aos sites consultoria mei arroba curitiba.pr.gov.br onde eles atendem a gestão empresarial via agendamento. O espaço Curitiba Empreendedora pelo site agenciacuritiba.com.br barra programas barra curitiba empreendedora barra e para ser atendido neste espaço neste momento eles estão fazendo um agendamento. Então pelo site www.agendaonline.curitiba.pr.gov.br Então se você quer mais informações sobre esse espaço você pode acessar aos canais. Outro espaço na cidade de Curitiba é o Worktiba. Mas que nome Worktiba? É um espaço compartilhado de uma pequena empresa um escritório pequeno. A empresa tem acesso à parte física. E quais são as vantagens do Worktiba? Entrar em contato com outras empresas compartilhar as ideias percebendo avanços e dificuldades e a conexão no ecossistema do Vale do Pinhão. Você sabia que Curitiba é a quinta cidade do país em número de co-workings? Mas professora você falou Worktiba e agora você está falando co-working? Ah, aí que vem a pegadinha. Então, o Worktiba é um co-working e Curitiba juntou a palavra e modificou um pouquinho criando um Worktiba. O Curitiba tem 44 co-workings. Então, esses dados são do censo de 2019 que foi produzido pelo site Coworking Brasil. O Vale do Pinhão, aqui em Curitiba, tem três co-workings que são administrados pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Estes espaços são Parque Barigui, Passeio Público e o Boqueirão. O Parque Barigui tem 40 estações de trabalho, cinco computadores fixos, biblioteca, auditório, espaço para reunião, acesso à internet, acessibilidade às pessoas com deficiência e estacionamento gratuito. O Cine Passeio tem 16 estações de trabalho, cinco computadores fixos, biblioteca, espaço para reunião, acesso livre à internet e acessibilidade para pessoas com deficiência. O espaço Boqueirão tem 36 estações de trabalho, sala de reunião, copa, estacionamento gratuito e acesso livre à internet. Mas, por causa da pandemia, neste momento, esses espaços não estão sendo utilizados. Então, a agência Curitiba teve que fazer uma transformação no seu formato, passando para o formato online. Agora, eu vou te explicar sobre os programas, programas, projetos e como que a agência Curitiba apresenta para você que quer empreender, que quer entrar neste campo. O programa Bom Negócio é destinado a pessoas com, que querem empreender, criar o emprego do futuro. Este programa é uma ideia do Vale do Pinhão, junto ao ecossistema de inovação, que traz para dentro da sua casa, cursos através do computador. Para ter acesso, você pode entrar no site da agência Curitiba, que ao final eu vou mostrar para você qual é o site, para ter mais informações sobre o programa Bom Negócio. Outro programa é o Empreendedora Curitibana, voltado para as mulheres que querem que buscam o empreendedorismo feminino em Curitiba, promovendo encontros, palestras, workshops gratuitos, proporcionando uma formação planejada, sólida e incentivando assim o engajamento das mulheres através da participação deste programa. Outro programa é o Paiol Digital, que busca conectar pessoas ao mundo do empreendedorismo. Antes da pandemia, eles faziam apresentações, palestras e formações neste espaço. Agora, eles fazem via online, via o YouTube, então, eles apresentam o Paiol Digital deste formato. Então, esse espaço, ele procura fomentar ações voltadas ao desenvolvimento da cidade, das pessoas e dos negócios. Outro programa é o primeiro emprego TEC, vai preparar adolescentes e jovens curitibanos para o emprego do futuro. O programa da Prefeitura de Curitiba terá cursos gratuitos para capacitar jovens que queiram trabalhar no ramo da tecnologia em empresas parceiras. e também temos o programa Tecnopark. O programa Tecnopark foi relançado em 2018 e é um programa que serve para a redução do imposto para as empresas ligadas à tecnologia. Curitiba está inovando com a digitalização dos serviços através do Curitiba App. Nós temos vários formatos no Curitiba App, como aplicativos do Saúde Já, 156, Star Digital, Urbis Taxi, Cadastro Online para Cresce e o Nota Curitiba. Através do site agenciacuritiba.com.br você pode encontrar mais informações. Mas eu vou te... você vai me falar assim professora, mas o que que isso tem a ver com a educação? O que que tem a ver? Isso tem a ver com uma cidade educadora. Quando nós estamos abordando, falando sobre este material, sobre este assunto, são ações sobre comunicação, informação essenciais para uma cidade educadora. Também não podemos deixar de falar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, as ODSs das Nações Unidas, que ao estudarmos o Vale do Pinhão estamos nos aprofundando na ODS 9 e na ODS 17. agora a gente vai para as atividades, separe os materiais, lápis, borracha, folha sulfite, se você não tiver um caderno. E nós vamos ao quiz. O quiz é um conjunto de perguntas e respostas que a gente vai estudar e relembrar sobre a nossa aula. Então, o primeiro, o Vale do Pinhão foi inspirado no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Tempinho? Pense, lá na nossa aula eu mostrei um vídeo para vocês de onde surgiu o Vale do Pinhão. Então, essa alternativa é falsa. O Vale do Pinhão foi inspirado no Vale do Silício, localizado em uma região da Califórnia, nos Estados Unidos. Agora, nós vamos para a segunda pergunta. O Vale do Pinhão é um programa criado pelo governo do Estado do Paraná. Durante a aula, eu falei várias vezes ao que ele estava ligado, a quem ele estava ligado. O Vale do Pinhão está ligado a que região? Você lembra disso? Então, essa alternativa é falsa. O Vale do Pinhão é um programa da Prefeitura Municipal de Curitiba denominado Ecossistema de Inovação da Capital. Então, ele está ligado à capital, à cidade de Curitiba. Por isso, essa alternativa é falsa. O Vale do Pinhão é um movimento de inovação da cidade de Curitiba. Lembra quantos projetos, quantos programas eu te apresentei na aula de hoje? Será que essa alternativa é falsa ou verdadeira? Essa alternativa é verdadeira. O Vale do Pinhão é um movimento, é um movimento da cidade com a tecnologia e a inovação. Pergunta número 4. Diante da inovação tecnológica, encontramos vários aplicativos que facilitam o dia a dia. Então, podemos afirmar que Curitiba não oferece esses serviços. Será que essa alternativa é verdadeira ou falsa? Lembra que eu te mostrei quais aplicativos a cidade oferece? Então, essa alternativa é falsa. Curitiba oferece vários serviços no formato digital. Pergunta 5. O Vale do Pinhão é um sistema que faz conexões. Durante a nossa aula, eu te mostrei quais conexões. Será que faz? Você lembra disso? Tinha uma tela mostrando isso? Então, essa alternativa é verdadeira. O Vale do Pinhão faz conexões com vários setores, várias empresas, vários ramos. espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Pesquisem, explorem e até a próxima. Tchau! Tchau!